Acorda, vascaíno! Eu sei que hoje não é dia do Acorda, mas eu vim trazer aqui um vídeo especial nesse canal Avemais nessa manhã de domingo e eu peço para você já de cara dar um like nesse vídeo, é só curtir e claro, se inscreva no canal e também compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, Telegram e Facebook. Faça esse vídeo chegar a outros vascaínos e lembrando que esse vídeo sempre é um oferecimento da 365 Scores, o melhor aplicativo de futebol do planeta. Você ainda não tem esse aplicativo no seu celular? O link está na descrição desse vídeo, você baixa no seu celular, na palma da sua mão, você vai ter todos os jogos, tempo real, tabela dos campeonatos e todas as notícias, inclusive você pode colocar lá no cadastro que é vascaíno e as notícias do Vasco você vai saber através do aplicativo 365 Scores, que é um parceiro também do canal Avemais. Eu estou chegando aqui nesse domingo de manhã cedo, eu sei que ontem acabou o jogo tarde, dia dos namorados e aí foi complicado fazer pós-live, fazer um vídeo aqui para falar um pouco dessa partida para vocês aqui no canal Avemais, mas você soube todos os nossos comentários e análises lá no nosso pós-jogo no canal Atenção Vascaínos, mas aqui em particular para a galera ligada aqui no Avemais, eu vou fazer aqui um panorama nessa manhã, até porque daqui a pouquinho, 10 horas da manhã, vai ter o boletim a ver com todos os detalhes lá no canal Atenção Vascaínos. Em relação à minha percepção da partida, o Vasco fez mais uma atuação muito ruim, principalmente no primeiro tempo, uma invenção do técnico Marcelo Cabo na escalação, colocar o Michel de lateral esquerdo, tendo o jovem Henrique Helme especialista da posição no banco, até mesmo o MT que também voltava de contusão, também nem foi escalado e muito menos utilizado durante a partida, eu não entendi o MT viajar ao Rio Grande do Sul, fazer essa viagem complicada e ao menos entrar pelo menos em algum tempo da partida para poder reforçar a equipe do Vasco para a gente saber como está a situação do jovem MT. Mas mesmo assim o Vasco teve um primeiro tempo muito ruim, uma falha bizonha do Galarça, numa bola que estava na do sistema defensivo do Vasco, ele estava com a bola dominada, poderia fazer qualquer situação, mas acabou perdendo, o jogador do Brasil de Pelotas foi na linha de fundo pela direita, cruzou e aí o Hernando chegou um pouco atrasado na marcação, mesmo com a furada do atacante do equipe do Brasil de Pelotas, a bola resvalou no Hernando, gol contra 1x0 o Brasil de Pelotas. O Vasco no segundo tempo fez modificações importantes, a entrada do próprio Riquelme no lugar do Michel, mostrando claramente que o técnico Marcelo Cabo errou na escalação e o Juninho entrando no lugar do Galarça. O time melhorou, mesmo assim não foi tão melhor assim, mas foi lá no abafa e eu acho que a melhora do Vasco foi principalmente relacionada ao técnico Claudio Tenkat da equipe do Brasil de Pelotas. Assim que o Marcelo Cabo escalou e colocou em campo o Daniel Amorim, que é o centroavante mais alto que o Vasco tem, o treinador adversário colocou um zagueiro e um volante, tirando um meia e um atacante do time. Ou seja, chamou o Vasco para dentro e aí o Vasco no abafa conseguiu o primeiro gol depois de um escanteio cobrado pelo Gabriel Peck. O Ricardo Graça subiu de cabeça, colocou para a área e o Daniel Amorim fez o empate em 1x1. E logo depois, uma jogada do Riquelme pela lateral esquerda, ele cruzou, a zaga tirou, o Riquelme ganhou na cabeça, colocando o Marquinhos Gabriel em posição de fazer um lindo cruzamento na cabeça do Morato, que o Vasco fez 2x1 com esse jogador. Um jogo muito ruim do Vasco, mas a vitória foi muito importante. O Vasco agora tem 4 pontos em 3 partidas, o que pelo menos tira um pouco da pressão do time. O Vasco, se não tivesse perdido o primeiro jogo em casa para o Operário, estaria mais tranquilo, até porque em 2 partidas fora de casa, o Vasco conseguiu 4 pontos. É uma pontuação boa, só que se você fazer o sentido do Vasco ter perdido em casa, deixe um pouco a desejar. Mas 4 pontos em 3 partidas, o Vasco agora tem 2 jogos em São Januário, contra o Havaí quarta-feira e no sábado contra o CRB. Essas 2 jogos, essas 2 partidas, se o Vasco, por exemplo, conseguir 6 pontos, chegar a 10, alivia a situação do Vasco e volta o clube a ficar lá na frente, nas primeiras posições e aí brigando entre os 4 primeiros vai ser muito importante para o Vasco. Mas a gente tem que entender que o Vasco precisa melhorar as suas partidas, já que novamente jogou muito mal e até perguntei isso ao Marcelo Cabo na coletiva de imprensa sobre quando que a gente vai ver o Vasco jogando bem, convincente, já que o torcedor ainda está com um pouco de pé atrás, porque as atuações estão muito complicadas. Acho que a questão do esquema é o que está pegando, não é jogador A, B ou C, muda aqui, muda colar, até porque as mudanças são muito parecidas. Sai um ponto, entra um ponto, sai um centroavante, entra um centroavante, sai um meia, sai um volante, entra um volante. Então o Vasco precisa modificar. Tanto que, se você parar para analisar quando o Vasco consegue a virada, mais ou menos o Vasco jogava quase num 4-4-2. Se você parar para analisar, o esquema do Vasco era com os quatro jogadores ali atrás, os dois volantes, e depois com o Marquinhos Gabriel e o Gabriel Peck na armação das jogadas. E aí o Vasco conseguiu a virada do jogo com o Germancano e o Daniel Amorim lá na frente. Depois até entrou o Morato ali, mas mesmo assim manteve mais ou menos uma estrutura de 4-4-2. Então por isso que o técnico Marcelo Cabo, ao meu ver, precisa repensar essa questão do esquema que está deixando muito a desejar. Se o Vasco, por exemplo, modificar essa estrutura, principalmente jogando fora de casa, acho que tem condições de dar novos saltos na tabela, outras vitórias importantes. Mas essa situação do Vasco jogar mal está deixando o torcedor um pouco com o pé atrás. Mas acredito que essa vitória possa ter tirado um pouco da pressão da diretoria, dos jogadores e da comissão técnica. E aí sim, para o jogo do Havaí, o Vasco conseguir melhorar o seu rendimento e conseguir mais uma vitória vai ser muito importante. E aí eu peço mais uma vez a você deixar o like nesse vídeo, é só clicar no curtir, compartilhar esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp e Telegram. E você que até agora ainda não é inscrito no canal, me dá essa moral. Clica aqui embaixo ou então aqui no cantinho. Vai lá, se inscreva no canal e acione também o sininho das notificações para saber de tudo o que rola por aqui. E mais uma vez eu deixo aqui a lembrança e também o aviso que daqui a pouquinho, 10 horas da manhã, lá no canal Atenção Vascaínos, eu volto com o boletim a ver com muitas notícias. E olha, muito bacana até esse boletim a ver, já está tudo preparado para você assistir lá no canal Atenção Vascaínos. E mais tarde também, aqui e lá no canal Atenção Vascaínos, vai ter vídeo e informações do jeito que você gosta. Grande abraço, ótimo domingo, amanhece, acorda tranquilo, porque o Vasco venceu e pelo menos a gente vai passar um domingo mais tranquilo com a nossa família podendo almoçar tranquilo e a gente projetar o restante da semana, porque essa semana tem dois jogos do Vasco. Quarta-feira, 7 horas da noite, em São Januário, e no sábado, 4h30 da tarde, de novo em São Januário, contra o CRB. Quarta contra o Havaí, sábado contra o CRB. Grande abraço, tamo junto, ótimo restante de domingo, e a gente se vê daqui a pouco no Boletim a ver lá no canal Atenção Vascaínos. Valeu, galera, eu dou a ver mais. Fui!